Oi, amores da minha live! Olha aqui de novo! Quero saber se vocês gostaram do vídeo anterior e não curtiu muito, não. Pode comentar lá, viu, gente? Por favor, dá aquela tudinha, vai. Bom, gente, o vídeo de hoje é a minha primeira vez. Calma, você já tá pensando alguma coisa aí, né? O que vocês estão pensando em seu... Ó, vou te falar. E antes de começar tudo isso, por favor, pedi aquela coisinha sempre. Dá aquela curtidinha, dá aquele like gostoso que eu sempre peço pra você. Pidona eu, né? Mas tem que pedir. Quem não mama, não chora. Porque é uma coisa assim, né? Quem não chora, não mama. É isso mesmo. Bora começar. Chega de lenga-lenga. Bom, gente, minha primeira apresentação na TV. Pra te dizer, assim, que eu achei que deu aquele friozinho na barriga, porque era ao vivo, é verdade. Eu tinha feito reportagem, aquela coisa gravadinha, mas é a minha primeira vez ao vivo aqui na rede de TV. Eu fui convidada pra apresentar o carnaval, junto com, nada menos, Nelson Rubens. Que irresponsabilidade. O Nelson já tava tarimbado de fazer aquilo, aquilo faz de trás pra frente, de frente pra trás, aquela coisa, né? E aí eu lembro que eu fiquei tremendo, que nem uma vara verde que eu sempre falo. Tudo eu tremo, né? Que nem vara verde. Bota as vara verdes aí. Aí eu fiquei com aquele medinho, aquele frio na barriga. E eu não sabia muito de carnaval também, assim, né? Porque eu sou lá do Mato Grosso do Sul, eu sei de berrante, de boa, de vaca, de festa de peão. De carnaval, eu amo carnaval, mas eu assistia só pela televisão. Então eu não conhecia muito essa coisa do carnaval. E eu lembro que eu fiquei me dedicando bastante pra isso e fui fazer o carnaval ao vivo, gente. Ao vivo, ao vivo. Eu lembro que teve um meme que eu fui fazer uma brincadeira. E eu lembro que parecia uma mulher com um monte de braço, a medusa. Aí eu falei, olha, Nelson, a medusa. Porque ela tinha seis braços. Aí eu passei de louca por conta da medusa. E aquela coisa, rápido, São Paulo, Rio, ao vivo. E era a rainha, e era não sei o quê, e era a briga, e a fantasia perdeu, e pegou fogo, e choveu. É aquela loucura. Você imagina o meu tipo e pego, né, gente? Gente, eu tô falando o ponto. O Nelson que não para de falar também. Gente, foi uma confusão, mas deu super certo. Foi muito legal. Só a experiência do carnaval ao vivo já rendeu um vídeo, né, gente? Que é a pessoa que não para de falar. Vai, segunda. Vamos, esquece o carnaval agora. Minha primeira gravidez. Gente, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sou muito sensível, né? Vocês sabem que eu sempre falo assim de sinais, né? Lembra do vídeo anterior que eu falei pro Toddynho? Antes de eu ter certeza que eu tava grávida, eu sempre sonho que eu estou grávida. Eu sonhava que eu amamentava um bebê. Amamentava uma sensação muito boa, aquela coisa e tal. E aí eu lembro que eu estava em Brasília. A Hebe, ela foi receber um negócio lá do trabalho, não sei o que. Eu fui com ela. Eu lembro que tinha um fotógrafo que tirou várias fotos nossas. Ela tava em casa, não sei o que, tal, tal, tal. E de repente, quando eu olhei que chegaram as fotos, eu olhei e achei ela muito bonita. Não que eu não me ache bonita, né? Aquela leonina. Eu achei que eu tava mais bonita, mais radiante, com a pele, um olhar, um brilho. Eu pensei que saíam cristais. E eu falei, gente, nossa, eu tô tão bonita. Não sei se é porque eu tava lá da Hebe, que é uma estrela, então, né? Aí eu tinha tido esse sonho, me vi, achei muito bonita nas fotos. Aí eu lembro que eu fazia teatro. No meio da aula do teatro, eu falei, gente, eu tô achando que eu tô grávida. E, assim, minha menstruação nem tava, assim, dois dias atrasada. Coisa normal de mulher, que não é tanto assim, né? E liguei pra minha médica e falei, doutora, eu tô achando que eu tô grávida. Eu não tenho certeza. Eu peguei e falei, tem como você me encaixar em uma consulta, né? Ela falou, tá bom, vem. Aí fui. E aí ela falou assim, olha, o seu útero tá inchadinho. Ou você vai menstruar ou realmente você tá grávida. Então, vamos fazer um teste? Faz um teste de sangue, não sei o que vai, não vou aguentar. Porque até sair outro dia, ela falou, faz a farmácia, mas faz de sangue. Aí eu quis fazer o de sangue, porque eu achava que era mais preciso e tal. E na sexta-feira eu fiz o exame. E aí, no sábado, eu fui pegar o resultado. Eu não consegui abrir. Eu lembro que eu falei pro meu marido, olha aí, vê aí, o que que você acha? Eu não entendo nada desses negócios. Não sei se às vezes é positivo e reagente. Sabe, isso é confundo toda, gente, esses negócios. Sempre peço pro meu marido olhar porque eu não entendo nada. Aí ele abriu e aí ele falou, parabéns, você está grávida. E eu, hã? Sério? Mentira, onde tá escrito isso? Aí me mostrou. Então, o meu sonho realmente foi revelador, né? Vamos falar a verdade? Se eu sonhei com alguma coisa de vocês, depois a gente conta. Bom, a minha primeira viagem internacional. Gente, eu já falei pra vocês, acho que algumas vezes aqui no canal, que eu vendi a Muamba, lá no Paraguai. Eu considero a minha primeira viagem internacional foi pra Pedro Rã Caballero? Sim, eu ia pro Paraguai comprar minhas Muambas lá, que eu já falei pra vocês e tal, porque eu revendi as coisas lá no Mato Grosso do Sul. E eu achei tudo muito diferente, porque realmente tem uma língua, o pessoal fala, né? Mais enroladinho. Então, eu senti que era a minha primeira viagem internacional. Então, o pessoal tomava o Tereré que eu tomo, que eu sou viciada e fui lá, que eu aprendi a tomar essa bebida típica, que é a do Paraguai, que eu amo. E eu amo o Paraguai. Você sabe que a minha família toda mora em Dourados, que é fronteira com o Paraguai, né? A conta por ano ali, que é do lado de Dourados, é fronteira com o Pedro Rã Caballero. E eu sempre vou comprar minhas Muambinhas lá. A pessoa não esquece, né? Adoro, adoro frequentar o Paraguai. Então, a primeira vez que eu modelei foi lá em Nova Gradina. Acho que eu não sei se eu já comentei aqui com vocês já. Fazia vários desfiles, assim, troca de roupa na cidade. E a primeira vez que eu desfilei, na verdade, foi num concurso. Eu participei e eu não sabia que eu tinha ganhado, né? Eu era a primeira e eu achava que eu era o terceiro lugar, enfim. E foi uma experiência muito legal, assim, porque... Putz, eu lembro que eu peguei a roupa da prima emprestada, peguei o sapato da minha mãe e me planejei toda pra fazer esse desfile e tal. E não sei o quê, tal, tal, tal. Tive que dormir na casa da tia. Foi uma coisa, assim, terrível, assim. Mas foi muito legal, assim. Posso dizer aqui em São Paulo também que foi uma experiência muito boa, né? Porque eu tinha muito mais experiência, assim, quando eu comecei a modelar aqui em São Paulo. De fazer os trabalhos, enfim. Confesso, assim, pra mim em São Paulo tinha uma cara, assim, mais de dificuldade. Porque eu tinha que pegar ônibus, a cidade muito grande aqui. Vários perrengues, assim, eu passei. Por conta, né, de eu ser do interior, de repente, vir pra uma cidade grande, tudo muito novo. Com pessoas de outros estados que eu morava, dividia apartamentos, aquela coisa toda. Então, eu confesso que, olha, dá um friozinho na barriga do gente. O meu primeiro sonho realizado tem tudo a ver com o meu modelo. Porque o meu sonho era ser modelo. Realmente, assim, quando eu pensava em fazer alguma coisa, era trabalhar como modelo e ser atriz, né? E eu lembro que o meu sonho era fazer um book. E eu não tinha grana, né? Porque o book era bem caro, assim, eu não tinha condições de fazer. E as pessoas falavam assim, meu, faz uma rifa, faz alguma coisa pra você conseguir esse dinheiro pra você fazer o book. Aí, eu lembro que eu fui numa loja que vendia de tudo, geladeira, fogão, freezer, micro-ondas, aquela coisa toda. E aí, eu fui e eu falei assim, ah, será que vocês não tem uma televisão pra fazer uma doação? Bem assim, que o meu sonho era fazer um book, porque aí eu pegaria essa televisão, tipo, ia fazer o sorteio, ia fazer uma rifa e aí eu consegui o dinheiro do book. E foi assim que eu fiz pra conseguir o dinheiro do book. Eu lembro que tinha pessoas, que eu nunca esqueço, gente, elas compravam a rifa e elas não pegavam nem outro. Então, eu conseguia vender até mais, entendeu? Então, eu consegui uma boa grana, ainda sobrou dinheiro pra fazer outras coisinhas e tal, e eu consegui realizar. Olha, eu queria saber, e a primeira vez de vocês? Alguma coisa, assim, me revela aqui, a primeira vez do emprego, a primeira vez do namorado, a primeira vez de uma viagem. Divide aqui comigo, vai, pra ver se tem alguma coisa parecida que eu falei que tem a ver com você. Por favor, beijo, amores, da minha live e até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir. Tchau, tchau.